Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, em São 2096, de hoje, quarta-feira, 19 de setembro de 2012, vamos às manchetes. O nome do tatu da bola de 2014 é rejeitado até no zoológico. Rocinha ganha amanhã a maior de todas as UPPs, favela tem as 700 PMs e oito bases avançadas de operações. Na sessão, o dia D, Genésio, Pai de Inna, pode estar vivo. Na página 3 do dia, muito calor e pouca água. Estas e outras notícias de cá, pediu-dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuchico e com a piadinha do dia. Hoje tem cedo número 4, a coleção Arte do Dia, do seu Jornal do Dia. E o Jornal André Amorim começa. Estas e outras notícias, você vai saber, junto com mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Mirar isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com 1 real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. O que é uma música mimosa? Não sabe? É uma música famosa, meio tom abaixo. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Rocinha ganha Maranhão, a maior de todas as UPPs. Favela tem 700 PMs... Hum... 600 PMs, quer dizer. E 8 bases avançadas de operações. A ação de varredura durou 10 meses e terminou ontem. Motos serão usadas na patrulha de vielas e becos. Postos vão ocupar antigos pontos do tráfico. Detalhes nas páginas 4 e 5 no seu Jornal do Dia. Na página 21, na sessão Economia, feijão, arroz, carne e mais 9 itens da sessão básica podem ficar mais baratos. Na página 29, na sessão Ataque, Flamengo põe ingresso a partir de 5 reais para jogo contra o Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho. Na página 23, na sessão Economia, greve dos bancais no Rio paralisa mais de 500 agências. Na página 24, na sessão Economia, já é Natal. Shoppings contratam extras para 3 mil vagas. Na página 36, na sessão Ataque, nome do tatu da Copa 2014 é rejeitado até no zoológico. Opções para abatismo revoltam criadores do único tatubó do Rio. Muito calor e pouca água. Haja perfume. Vendedores de fragrâncias sofrem para ganhar o dia em Ipanema. A primavera que começa sábado promete uma trégua. O clima quente e seco que enche as praias no fim do inverno já compromete os reservatórios na região metropolitana. Há problemas de abastecimento em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belfor Roxo e Magé. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, o menor confessa ter participado da morte de Cadete, uma das vítimas de Geicenor. Na sessão de AD, Genésio. Genésio, pai de Nina, pode estar vivo. Personagem de Tony Ramos em Avenida Brasil estaria por trás da vingança contra Carminha. Ainda na sessão de AD, na coluna de Regina Rito, na página 47, Soninha assumirá seu lado catatal no dia do casamento. Novo álbum de Adele será inspirado na gravidez. Cantora deixa canções melancólicas para dar lugar à felicidade de ser mãe. Adele ficou famosa por suas canções depressivas, movidas pela perda do grande amor e histórias de coração partido. Mas tudo pode mudar no seu próximo álbum, segundo a revista US Weekly. Amigos dizem que a felicidade da cantora pelo casamento com Simon Koneck e o nascimento de seu primeiro filho terá um grande impacto em seu trabalho. Com certeza vai ser mais leve do que aquela ódio à dor de cotovelo com a qual estamos acostumados. A gravidez tem tido grande impacto em suas composições, disse uma fonte da revista US Weekly. O casal está focado na chegada do bebê e Adele está curtindo esse momento reclusa e longe dos holofós. Ela está descansando, tranquila, se preparando para ser mamãe. O bebê está saudável e ela não podia estar mais feliz. Completou a fonte próxima ao casal. Adele confirmou a gravidez em sua página na internet em junho, dizendo que queria que os fãs soubessem a novidade por ela. Estou muito feliz de anunciar que Simon e eu estamos esperando o nosso primeiro filho. Queria que soubessem a novidade diretamente de mim. É claro que estamos em êxtase. Sua sempre, Adele. Lia-se no website. Lívia Andrade pergunta se Silvio Sanz teria um filho com ela. A atriz disputou com Rosane Mulholland o jogo das três pistas no programa de domingo passado, dia 16. Lívia Andrade disputou no domingo passado, dia 16, com a atriz Rosane Mulholland o jogo das três pistas no programa Silvio Sanz. As duas vivem as professoras Helena e Suzana na novela Carrossel no SPT. Irreverente como sempre, Lívia roubou a cena e mostrou que continua com a língua fiada. Silvio questionou a atriz sobre o seu antigo relacionamento com o Sérgio Malandro. Mas o Sérgio não era o seu marido? Estava sempre com você? Perguntou o aprisionador. Imediatamente, Lívia disparou. Se trabalhar com ele significa isso, então eu também sou casado com você. Deus me livre, respondeu o patrão que continuou provocando a atriz. Estou desconfiado que você nem vai ser mamãe. Está casada há quanto tempo e não funciona? Quando você vai ter filho? O senhor está tão interessado por quê? Quer um filho meu? Ionizou a moça. O programa foi ao ar domingo passado, a partir das 15 para as 8 da noite na SPT. Morre a irmã de Gustavo Lima. Ela foi encontrada sem vida em sua casa em Goiânia. Uma notícia triste abalou toda a família e amigos de Gustavo Lima. Morreu na madrugada de domingo passado, quer dizer, desde domingo, né? Dia 16, a irmã do cantor Luciana Lima, de 26 anos. Uma equipe médica estava avaliando as causas da morte. Sabe-se apenas que a moça morreu enquanto dormia em sua casa em Goiânia, Goiás. A assessoria de imprensa do cantor enviou um comunicado sobre o assunto à imprensa. E eu vou ler na íntegra. Notas de falecimento. É com grande pesar que a Great Assessoria e a Audio Mix comunicam o falecimento de Luciana Lima. Irmã do cantor Gustavo Lima. Ela estava dormindo quando foi encontrada desfalecida em sua cama na madrugada deste domingo, 16 de setembro, na cidade de Goiânia, Goiás. Saudável Luciana tinha 26 anos e deixe a filha, Laura, afilhada de Gustavo Lima, de 3 anos de idade. A causa da morte está sendo apurada pela autópsia e, se é divulgada tão breve, saem os resultados. O local e o horário do velório e o sepultamento ainda não foram confirmados. Grupo ABBA lança disco recopilatório. CD e DVD duplo da banda sueca contaram com 39 músicas e vídeos. O grupo sueco ABBA anunciou através da Universal Music que, na próxima semana, vão lançar um disco recopilatório chamado ABBA, The Essential Collection, com 39 músicas e 36 vídeos. O material estará disponível em um CD duplo, com um DVD e um livro de 24 páginas. Os fãs da banda vão poder curtir sucessos antigos como Mamma Mia, Dancing Queen, Fernando, Take A Chance On Me, Tiki Tita, Gimme Gimme Gimme, A Man At The Midnight e The Winner Takes It All, entre outros. De acordo com a Universal, os clipes da banda foram remasterizados para esta nova produção. ABBA, integrado por Björn Uweils, Benny Anderson, Agneta Fatskog e Frida Lindstad, já 360 milhões de discos ao redor do mundo. Candidato do ídolos, Mata Fafá de Belém de Ri e Bomba na Web. O aspirante a cantor Tiago pensou que seu time era diferenciado, mas não é bem assim. Na semana passada, um candidato do programa Ídolos da Record se destacou entre os demais, e não porque ele impressionou o jurado Marco Camarfa, Fafá de Belém e Supra com a sua qualidade vocal. Pelo contrário, o vídeo da performance desastrada do rapaz foi parar no YouTube, e é um dos mais vistos na rede, com mais de 866 mil acessos. Tiago, um jovem de 18 anos, de Maceió, Alagoas, chegou a dizer que tinha a tíngua e extensão vocal diferente de muitos cantores brasileiros. Mas na hora de soltar o gogó, Fafá não conseguiu ficar sério diante do que ouvia. E o rapaz, diante da reação, nem quis saber o resultado, deixando o palco inesperadamente. O meu pai, imagina como deve ter feito isso, já que eu não assisti a essa parte no programa Ídolos, né? Uma pena. Mas, enfim. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, Jornal X, notícias até o fim, site pornô quer comprar fósseis de Kate Middleton. O site e o porn.com enviou a carta à Closer Magazine pedindo as fósseis da duquesa fazendo topless. As fósseis de Kate Middleton fazendo topless na sacada de uma propriedade no sul da França estão cada vez causando mais polêmica. Depois de serem publicados na capa da revista francesa Closer e de ter caído como uma bomba na família real inglesa, agora um site pornô está interessado em comprar com exclusividade o material que ainda não foi divulgado. Segundo informações, o site TEMS e a youporn.com enviou uma carta à Closer Magazine solicitando as imagens. Queremos fazer uma oferta por essas fósseis, já que acreditamos que esta é uma história maravilhosa e que temos recebido vários e-mails de visitantes leais implorando que tentemos comprá-las. Estamos bem confiantes que podemos publicar essas imagens legalmente, diz parte da mensagem. Após a editora Closer Laurence Pio ter se irritado com as críticas recebidas por ter divulgado as imagens e ter dito que não havia publicado todo o material, Corey Price, diretor de marketing do youporn.com, enviou a carta pedindo para que ela negocie tudo e que não foi publicado com exclusividade para isso. A família real britânica já está processando a edição francesa pela divulgação das imagens. O maior temor do príncipe William era de que a intimidade de sua esposa fosse tão atingida por paparazzi quanto a sua mãe, Lady Diana, que morreu em um acidente de carro provocado supostamente por uma perseguição de fotógrafos. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, 6 de setembro. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Fui. A gente se vê por aqui.